Dinheiro no bolso, não perca esse vídeo por nada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal com as principais atualizações a respeito de dinheiro chegando através da Previdência. Não estamos falando aqui do pagamento mensal que você já recebe, mas sim, olha só pessoal, nós separamos aqui para vocês no dia de hoje duas notícias de extrema importância. Uma delas é respeito de um assunto bastante polêmico e a outra é uma fortuna que já está decretado que vai acontecer para milhares de aposentados. Olha só, a primeira matéria do dia, a primeira manchete, eu já vou colocar na tela para vocês entenderem do que nós vamos falar nesse vídeo. Então são duas informações, eu peço que vocês prestem muita atenção nos temas que a gente vai abordar no dia de hoje. O primeiro tema é o seguinte, bancos estão liberando uma antecipação de um abono para aposentados. Quem pode receber o 14º salário antecipado? Então o primeiro tema se trata disso e o segundo tema do vídeo, a segunda notícia talvez muito mais importante para milhares de pessoas é a seguinte, incrível o INSS deposita uma verdadeira fortuna para milhares de aposentados. Descubra agora. Essa segunda informação já está confirmada, já está acontecendo inclusive aí as consultas, você pode consultar, vou ensinar tudo para vocês agora neste vídeo. Então meu amigo, a minha amiga que acabou de chegar, já peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, isso é muito importante, tá bom? Os inscritos do canal participam das charadas premiadas, é isso mesmo pessoal. Inclusive a charada do dia de hoje está bem fácil, ok? E pessoal, para vocês participarem da charada, basta vocês serem inscritos e comentarem a resposta que vocês acham que é a correta. Quanto mais vezes você comentar, mais chances você tem de ganhar, ok? Porque é o seguinte, hoje a dinâmica da nossa charada é a seguinte, se você comentar 5 vezes, botar 5 comentários com a resposta certa e o João, por exemplo, colocar 6 comentários com a resposta certa, o João por ter comentado 6 vezes ganha. Você só comentou 5, então comenta muitas vezes aí, comenta quantas vezes você quiser para poder levar para casa aí esse prêmio, ok pessoal? São 100 reais para ajudar nas compras do mês. Qual o utensílio mais caro da cozinha? Para um pouco e pensa, qual o utensílio mais caro da cozinha? Lembrando sempre que são charadas, tá pessoal? Então não adianta você comentar ali a geladeira de tal modelo porque custa 10 mil reais. É uma charada, é uma brincadeira. Então para um pouco e pensa, qual é o item, o utensílio mais caro da cozinha, ok? Vamos lá. Então agora para as notícias, vamos lá pessoal, vamos falar a respeito da primeira informação que eu compartilhei com vocês que é a seguinte, bancos estão liberando a antecipação do abono para aposentados. Você já ouviu falar antes da antecipação do 14º salário para aposentados? Essa é uma possibilidade que alguns bancos têm oferecido aos seus clientes, tá? Mas afinal, o que significa isso de forma fácil e clara de você entender? O 14º salário é um projeto de lei que está desde 2020 na Câmara dos Deputados. Começou com uma ideia legislativa e passou por um projeto de lei. Enfim, não foi aprovado ainda. Porém, a antecipação desse abono já é permitida pelos bancos. Como funciona essa antecipação, caso você tenha dúvidas? Para entender como funciona a antecipação do 14º salário, que ele é até dois salários mínimos, é importante saber que na prática essa antecipação trata-se de um empréstimo. Isso significa que o valor que o banco vai te dar adiantado vai ser descontado posteriormente do seu salário. Muitas vezes, essas informações não ficam claras para vocês, aposentados, o que pode levar a tomarem decisões precipitadas. É essencial, então, vocês compreenderem que ao optar por essa antecipação do 14º salário, você estará contraindo uma dívida com o banco, sujeito a taxas de juros como qualquer outro empréstimo. A primeira ideia dos bancos seria o quê? Eles antecipam o 14º salário, depois, quando o 14º vira a ser pago, aprovado e pago, você vai ter o dinheiro para descontar. Porém, funciona da mesma maneira que o empréstimo. Vai vindo descontar para você mês a mês ali. Então, tem que mesmo calcular para ver se vale a pena você pegar o empréstimo ou não. Vai de cada pessoa. Eu não estou aqui para falar que é certo ou que é errado, mas vai da situação de cada pessoa pegar essa antecipação ou não. Muitas vão gostar da notícia, muitas não vão gostar. Aí, eu quero saber nos comentários de qual lado você está. Dos que aprovam e gostam dessa antecipação ou daqueles que não querem nem saber de contrair mais dívidas. Porque a gente sabe que os aposentados aqui no Brasil estão bastante endividados. E a segunda informação que nós vamos compartilhar com vocês no dia de hoje é a notícia sobre o depósito de uma verdadeira fortuna para milhares de aposentados e pensionistas. É isso mesmo que você ouviu. E quando eu falo uma fortuna, não é para ser algo chamativo. É realmente uma fortuna, pessoal. Tem pessoas que vão receber valores de R$ 60, R$ 70 mil. Olha só, numa ação significativa que vai afetar a vida de muitos brasileiros, principalmente os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, que ganharam processos na justiça contra a instituição, estão prestes a receber uma quantia de quase R$ 2,4 bilhões. Pessoal, R$ 2,4 bilhões. Esses valores são destinados a pagamentos das RPVs, uma forma de compensar os cidadãos que têm seus direitos reconhecidos pela justiça. Então o INSS foi condenado e já foi, na verdade, obrigado a pagar R$ 2,4 bilhões. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. São para aqueles segurados que venceram ações contra o INSS na justiça, onde o INSS não pode mais recorrer, ok? Então esse dinheiro aí já foi autorizado, a liberação já foi autorizada pelo Conselho da Justiça Federal e esse valor ali é encaminhado para os tribunais regionais federais, ok? Essas quantias dizem respeito a processos que envolvem revisões de aposentadorias, pensões, auxílios doença, entre outros benefícios ligados à previdência. Ok, meus amigos? Deu para entender? Mais uma vez eu repito, não adianta você ir até o banco e pedir olha, o valor vai ser liberado na minha conta, que dia? Aí o banco vai dizer, não tem valor para ser liberado na sua conta. Então prestem atenção, são para os beneficiários que venceram processos contra o INSS lá na justiça, ok? E esses pagamentos na sua grande maioria são RPVs, na verdade todos são RPVs. As RPVs representam uma modalidade de pagamento utilizada pelo governo, pelo poder público para quitar débitos decorrentes de decisões judiciais como essa. No âmbito do INSS, essas requisições de pequeno valor, as RPVs, são limitadas aos valores de 60 salários mínimos, o que em 2024 representa cerca de R$ 84.720, ok, meus amigos? E olha só, como consultar se você vai receber? Primeira coisa que você tem que saber é que você tem que ir até o site do TRF da sua região, então você mora no estado da Paraíba, você vai no Google e vai pesquisar ou pede ajuda para o advogado, enfim, você vai até o Google e pesquisa TRF da Paraíba. E aí chegou no TRF da Paraíba, você vai ter que entregar alguns documentos que o TRF solicitar, seja número do processo, número do advogado, seu nome, certidão de nascimento, RG, CPF, enfim, cada TRF vai ter um processo, ok? E aí você conclui aqueles processos ali no site do TRF e você consegue consultar a data e o valor do que você vai receber, beleza? Pessoal, olha só essa tabela. Aqui mostra quanto cada região vai receber. Então no TRF da primeira região vão ser um total distribuído, um total de R$ 902.506.000 para 42.884 processos. Já no TRF da segunda região são R$ 203.400.000 destinados a 8.623 processos. Agora no TRF da terceira região são R$ 344.719.000 repartidos entre 11.315 processos. No TRF da quarta região são R$ 494.578.000 para 24.558 processos. E por finalizar, no TRF da quinta região, R$ 368.797.000 distribuídos para 18.419 processos. Vamos pegar, por exemplo, o TRF da quarta região que vai receber R$ 494.578.950,96 distribuídos ali entre 24.558 processos. O que pode dizer que cada processo envolve ali um beneficiário. Então cada beneficiário vai receber em média, pode ser que uns recebem mais, outros menos, mas na média um total de R$ 20.139,21. Uma verdadeira fortuna para esses aposentados que na grande maioria recebem um salário mínimo. Então mais uma vez eu peço, compartilhem esse vídeo com seus amigos, parentes, familiares, porque tem muito dinheiro chegando. E sobre a antecipação do 14º salário, pessoal, que eu falei nesse vídeo, é uma coisa que vai muito de cada um de vocês. Se vale ou não vale a pena solicitar essa antecipação. Pessoal, o vídeo de hoje é isso, então forte abraço, muito obrigado por você ter comparecido aqui novamente. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.